Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Maria para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como você está vendendo pelo WhatsApp. É muito simples, você pode perguntar, mas por que vender pelo WhatsApp? Porque simplesmente todo mundo está no WhatsApp e a gente tem que vender aonde? Aonde tem cliente? Aonde tem pessoas? Geralmente quando você envia uma mensagem com o WhatsApp, a pessoa geralmente vê no mesmo dia, né? É diferente pelo e-mail, que às vezes você manda 100 e-mail para que 10 pessoas abram ou 20 pessoas abram. Então, o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp. Então, a dica de hoje, eu quero ensinar a você o passo a passo como você vai estar fazendo suas vendas através do WhatsApp, ok? Qual é a primeira questão? O primeiro que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer um grupo com 50 pessoas, tá certo? Isso mesmo, um grupo com 50 pessoas, mas pode perguntar, por que 50 pessoas? Por que 50 pessoas? É um total de pessoas onde você vai poder ter um controle. Não adianta você colocar 100 pessoas, se você não vai poder dar um suporte, você não vai poder conversar com todas elas para poder estar mostrando os benefícios e falar daquilo que você está querendo passar para ela, né? Depois que você fizer esse grupo com 50 pessoas, você vai entrar em configuração do WhatsApp e você vai colocar somente o DM. Por que você vai fazer isso? É para evitar que as pessoas sigam mandando um novo mensagem assim, no começo que você está montando um grupo, fazendo perguntas, alguma coisa que não vai estar dentro do... de acordo com aquilo que você quer, tá certo? No terceiro, você vai colocar no título do grupo, você vai colocar assim, leia a descrição, tá certo? É para quando as pessoas entrar lá no... através do seu link que você vai fazer, do seu grupo, as pessoas têm que ler a descrição que você vai fazer, certo? Ah, na descrição, na descrição você vai colocar assim, fechado até completar 50 pessoas, para a gente também, quando a pessoa entrar lá, a pessoa não fica perguntando por que o grupo está fechado, tá certo? Ó, você vai colocar uma agenda, na primeira você vai colocar a apresentação dos participantes, depois você coloca em tirar as dúvidas, terceiro, revelar a condição especial e depois você coloca aqui em encerramento, certo? Na quinta opção aqui, você vai ter que ficar interagindo com as pessoas, certo? Se possível, falar com cada um no PV, e você vai mostrar que você está preocupado com... com aquilo que a pessoa está passando, não sei se foi o nicho que você vai escolher, é... que você vai escolher a fazer esse grupo, mas é muito bom que você entenda. Eu dou uma dica que você procure montar um grupo naquilo que você tem um pouco de conhecimento, tá certo? Tem um pouco de conhecimento que é para você realmente passar a confiança para a pessoa. Depois, no sexto, você pode gravar um vídeo, se possível, um vídeo individual para cada pessoa, que a pessoa vai se sentir muito importante quando ela ver que você está falando com ela, que você gravou um vídeo especialmente para ela, falando o nome dela, perguntando quais são as dificuldades dela, se interessando, mostrando interessado em saber qual é o problema dela, e como você pode resolver, tá certo? Não vai querer, atrás de vender, as pessoas, assim que você pega o contato, já manda um link de algum produto, não. Você vai ter que interagir, você vai ter que passar uma certa confiança para aquela pessoa, tá certo? Se possível, você vai mandar alguns conteúdos grátis para as pessoas, é... pode mandar conteúdo de qualidade, onde as pessoas gostem, porque quando você dá um produto de qualidade para uma pessoa, isso vai gerar o gatilho da reciprocidade. O que é isso, o gatilho da reciprocidade? É quando você dá alguma coisa para alguém, a pessoa fica grata, e depois ela quer fazer alguma coisa para você também, tá certo? No sétimo, você vai revelar a oferta especial para as pessoas. Depois que você interagir com elas, é... Todo dia você vai interagindo, conversando com cada uma. Por exemplo, você conversa em um grupo na segunda-feira, quando for na sexta-feira, você já pode revelar a condição especial para aquelas pessoas, e mandar um link daquele produto que você... E mandar um link daquele produto que você está... Está promovendo, certo? Certo? Aí depois, você vai fazer um outro grupo, Então, esse outro grupo vai ser das pessoas que já fizeram as compras, já fizeram a compra, e você vai colocar em outro nível. Aí você já pode mandar uma mensagem lá no book. E esse outro grupo é especial para as pessoas que já estão em outro patamar, e as pessoas que já estão adquirindo os seus resultados, tá bom? É isso aí, gente. Muito bom você estar interagindo com as pessoas. É a facilidade de você vender, vai ser essa, de você estar interagindo, de você estar conversando com a pessoa, mostrando para ela que você está interessado em resolver o problema dela, certo? Você vai ter que adquirir um conhecimento naquilo onde você vai trabalhar, tá certo? Essa link é muito simples, gente, mas é muito eficiente. Se você não souber como está montando esse grupo, faz uma pergunta para mim, deixa aí nos comentários, que eu vou falar para vocês uma forma simples de você estar montando esses grupos, como fazer esse grupo, tá certo? Espero que você tenha gostado dessas dicas, se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilhe com as pessoas que estão querendo buscar uma redra extra, tá bom? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!